Lucco! Chora! Muito, muito, muito ao lembrar do avô! Lucas Lucco disse que estava lucado! Lucas conta a sua história no programa e chora, e chora! Ai como o Lucas chorou! Lucas Lucco fez sucesso no Brasil, fez sucesso no mundo inteiro, mas agora é o menino chorão! É! Lucas Lucco! O menino chorão! Não adianta, Lucas Lucco! A vida é assim, Lucas! Lucas Lucco! Chorou tanto, mas tanto! É que ficou ruim! Lucas Lucco! O cara que chorou lembrando dos parentes, do vô ou da avó! É, a vida é assim, né Lucas Lucco? A gente diz que amanhã eu vou estar bem! Não dá nada! É, Lucas Lucco! Lucas Lucco chora, 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 chora! E aí falou que passou pela síndrome da ilusão, da tristeza, da escuridão, ficou com medo de sair de noite! Com sucesso! Fez a cabeça do Lucas! E o Lucas estava muito louco! Muito louco! Muito doido! O Lucas ficou! O Lucas Lucas quase enlouqueceu! Mas agora ele diz que está bem! Diz que melhorou! Que está de boa! E que agora deixa a vida me levar! Vida leva eu! Ah, não critica meu canal não! Se inscreva aí! E aperte as notificações! É, Lucas Lucco! É o cara! O resto... Sou eu! É, o resto sou eu! É, o resto sou eu!